Vocês cantam também um pedacinho de Limão, Meu Limoeiro, aquele que era um sucesso dele? Meu Limão, Meu Limoeiro, né? Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacaranda Uma vez que meu lele, outra vez que meu alá Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacaranda Uma vez que meu lele, outra vez que meu alá E o lá, lá, lá? Lá, 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 lá Aí tem a história do champignon, né? O quê? O senhor não inventou um negócio que ele dizia assim Essa música é bem o... é boa pra exemplificar isso Que ele pedia pra plateia cantar com o champignon Vamos cantar com o champignon, olha o champignon Que ela é cantar com o molho, cantar com o swing, entendeu? Porque essa música, na realidade, é uma música do folclore, né? E é verdade aquele caso, não sei se vocês sabem Que o Imperial teria registrado no nome dele como autor É verdade, né? É verdade Meu limão, meu limoelão, é um colhido popular, é uma coisa popular Domínio público É, domínio público E o Imperial teria registrado no nome dele Foi lá, não tinha nome de ninguém Botou dele É, porque tem uma brincadeira no Rio de Janeiro Entre os grandes compositores antigamente Que fala que a música é que nem passarinho Que pegar primeiro Não é isso, e daí? E aí ele tinha essa... porque essa música é meio... Sei lá, o original é meio até... é uma valsa, assim, uma coisa... É verdade Meu limão, meu limoelinho, meu pé de jacarangá E aí o Silvanão tinha essa coisa de dar um swing na divisão Botar um bolo dele, um swing dele Então ele fala assim para as pessoas cantarem com o champignon Então ele inventou essa expressão É... e aí nessa música ele... porque as pessoas cantavam É... desse jeito mais tradicional Ele dizia... Meu limão, meu limoelinho, meu pé, meu pé O Maracanã estava na mão do Silvanão Mas ela vem chegando E feliz ou esperando A espera é difícil Mas eu espero o sambando Opa, 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 opa! Se você agora não dá mais Depois desse sucesso do Simonal, o que eu vou fazer aí? Eu só não ia... É verdade que o Sérgio Mendes entrou tivemos que interromper o show do Simonal e o Sérgio entrou sobre vaias. Ele não planejou que ele iria entrar e iria fazer aquilo acontecer daquela forma. Foi uma coisa que ele já fazia na televisão. Ele falou uma coisa muito engraçada, falou, agora só os 15 mil do lado de cá. Agora os outros 15 mil do lado de cá. Maracanazinho lotado, na mão ali do Simonal. Agora só os homens, só as mulheres. Dava uma voz para um pedaço do público. Dá igual um regente de coral. Olha o champignon! Tá bonito! Agora forte, la-la-la-la. Batinho, batinho. Batinho. E o imperial não só registrou essa música no nome dele, como fez uma segunda parte sem letra, que é... É verdade, é boa, né? Muito bom. História de compositor tem várias, tem muita história de compositor. Eu conto só com uma história aqui de compositor. O compositor não é muito valorizado, vocês sabem disso, né? O compositor... Se tu canta uma música, se tu fala assim, é daquele artista lá, pensa que é do cantor, né? Então, diz que tinha um canarinho, dois canarinhos na rua, assim, um caboclo vendendo o canarinho. Ah, o canarinho, tá aí, tinha um canarinho que cantava, que era um negócio. E o outro quietinho, só vendo, assim. Aí, quando chegou um caboclo, ele falou, olha, quanto é que é esse canarinho cantador aí? Esse aqui é 50 reais. E esse outro aí? Esse outro aí é 200 reais. O que canta é 50, o outro não canta, é mais caro? Esse é o compositor. E aí, o outro não canta, é mais caro, é mais caro, é mais caro.